Será se a Nitro X1000 tem como competir com a PCP Javali? Presta atenção nesse vídeo e surpreenda-se, meu jovem! Aí eu já sei qual é o resultado, sabe? Presta atenção! E rapaziada e moçada do canal, vou usar aqui o Halopoint da Rossi na Nitro X1000, pessoal, perguntando isso, qual que era a melhor, a mais melhor da boa? Primeiro num alvo de metal, tá bom? Distância de uns 8 metros. É, o bicho foi jogado pra longe. Agora vamos ver aqui a Javali usando o Halde da Rifle, né? Vamos botar aqui, vamos ver a cipuada. Olha o impacto da Nitro X1000 e olha o que a Javali fez. Dobrou praticamente a chapa, ó. Tá maluco, cara. É, num alvo de metal a gente percebeu que o negócio, né? Foi... Vamos ver agora no bloquinho de massa de modelar, tá bom? Distância também de 8 metros. Música Olha isso. Nitro X1000, cara. É um absurdo, hein? Senhora pancada. Ó, pra vocês terem ideia do tamanho do buraco, isso aqui é uma latinha do chumbo que eu usei, o Halopoint. Tamanho de uma latinha, cara. E essa lata é daquelas grandes, ó. Rapaz, buraco muito bonito no Halopoint, cara. Aí a Javali, será se eu tô preocupada? Será se me faz medo? Bora ver. 8 metros. A Javali, já foi trucidar. Cara, que loucura é isso, cara. Que loucura é isso. A força dessa carabina. Resultado final. A Javali ganhou. E... Que diabo de teste é isso que eu não entendi? Tá sem conteúdo aí, ó. Já tá comparando carabina que não tem nada a ver com a outra. Ninguém tem essa dúvida. Meu jovem, eu falo isso aqui já há uns 5 anos sobre PCP e carabina gás rã. Acredito que todo canal do YouTube que é do mundo da carabina de pressão fala. Mas muita gente ainda vem perguntar pra mim. Tiago, por que esses caras são sem noção? Não, porque eles estão começando agora. E esse nome, Nitro X1000, o cara disse, vixe! Gente, jamais, hipótese alguma. A carabina gás rã vai se comparar com a PCP. Tiago, mas existe carabina gás rã mais forte que a PCP? Existe, tá bom? Nitro X1000 e a G Magno são mais fortes, por exemplo, do que uma PR900. É mais forte? É, entendeu? Mas qual das duas é melhor? Gente, a PCP te dá um conforto. Conforto pra atirar, o conforto pra disparar, o conforto pra acertar. Por quê? Porque não tem vibração, não tem recuo. Então quando o cara vem comparar uma com a outra em força, né? Pode ser quase sempre as PCPs ganham. Mas dependendo da PCP. Se for as de entrada, aí as Magnos, Nitro X1000, a Falcon, tá bom? E a G Magno da Gamo, elas vão conseguir dar mais força. Mas o braço chega, pede socorro. Por quê? Porque são carabinas que têm um recuo muito grande. A vibração, por causa do gás, do mecanismo do gás rã. Aqui nós temos um monstrão na Javali que não tem nada. Você dispara e você não sente nada. Só emoção de ver as coisas pipocando. É, são duas carabinas incríveis. Cara, eu tenho as duas, tá bom? Não me desfaço de nenhuma. E acredito eu que as duas têm a sua importância. As duas têm seus pontos positivos, tá bom? As duas têm seus pontos negativos? Tem. Toda carabina tem ponto negativo. Encher com bomba manual é um ponto negativo, é. O recuo é um ponto negativo, é. O peso também é. O tamanho também é. Mas quando você, né, compara uma coisa com outra, não vai fazer tanta diferença no final. Então eu sempre digo, se você tá em dúvida entre uma PCP e uma gás rã, primeira coisa, você tem compressor, você tem bomba manual. Tiago, não! Meu jovem, então pega uma carabina gás rã. Por quê? Porque a gás rã você não vai precisar disso. Você vai ter a sua carabina só no ponto de atirar. Lembrando, atire sempre no lugar totalmente desabitado, usando óculos de proteção e os tiros sempre na direção do chão, tá bom? Regra básica. Agora, se você é um jovem que diz, Tiago, eu vou ter um compressor, uma bomba manual, então pegue uma PCP, não tenha dúvidas. Manutenção, é a mesma coisa, tá bom? Os o-ringues de uma PCP, já falei isso, mas eu sempre repito, eles vão se romper, eles vão se danificar. Se você ficar brincando muito em deixar ela secar toda ou encher ela demais. Ela tem o manômetro que vocês estão vendo aqui, essa parte verdinha, vocês têm que respeitar a parte verde. Não guarde sua carabina cheia demais ou vazia demais, tá bom? Sempre guarde ela ali no meio, tá bom? Quem usa bomba manual, sempre deixa no meio, tá bom? Sempre. Por quê? Questão de segurança. Você vai manter os o-ringues sempre dilatadinho ali do jeito. Quando você enche demais, a pressão aumenta e os o-ringues, eles ó, eles dilatam. Quando você seca demais, seca os o-ringues e se retraem. E essa, ó, essa nhanhanhanhá, você vai e volta, acaba que rompendo eles com o tempo. Não é que se eu fizer uma vez, não. Mas essa frequência, nhanhanhá lá embaixo, pode provocar isso. Beleza? Se você não está no WhatsApp das ações, está aqui embaixo. Depois que terminar o vídeo, você clica na descrição, vai lá no WhatsApp das ações, você ajuda o canal fazendo a doação e ainda concorre a esses monstrão. Tiago, mas não tem dessa, não tem dessa. Gente, as minhas ações, você pode pegar o faz-me-ri, tá bom? E você pega a que você quiser. Lembrando, novamente, é uma forma de você ajudar o canal. A gente está sempre indo atrás de novos produtos, de novas coisas, de novos conteúdos para trazer para vocês, beleza? E ficou novamente aqui, não se compara PCP com Gás, é totalmente injusto, né? É totalmente injusto. Então, eu fiz esse vídeo só para mostrar que tinha uma galera que tinha uma dúvida aqui que não faz nenhum sentido, beleza? Quem gostou do vídeo, senta o dedo no like. Muito obrigado por todo mundo que está se inscrevendo. Nós estamos chegando aí quase em 700 mil inscritos. Muito obrigado, gente. Continue sempre com a gente. E esse ano ainda vai ter muita novidade, tá bom? Beijão na bunda. Até o próximo. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.